Grava! É a Flavita Caprita e a Gabriela Tadabela. É isso aí! Nós estamos indo em direção ao município de Três Rios, volta dois quilômetros, e depois que eu estar lá no meu dedo, nós vamos aparecendo uma estrada muito mais interessante do que essa daqui, tá bom? Porque a aventura começa já! E você é nosso convidado! Vem conosco! Um abraço e até já! Saudações, amigos! Nós estamos hoje aqui no distrito de Bem Posta. Eu não falei que depois que eu estalasse o dedo a gente ia aparecer num lugar bacana? Esse doutor aqui é o Edilberto. Nossos outros tribulantes, Flavita Caprita, Lucas Sem Dente, mostra porque vai ser o Lucas Sem Dente. É o Luca Gabriela. É a Gabriela Tadabela e Carolina, cara de brasileiro. E vamos nós! Pegaram uma estradinha de chão aqui, quatro rodões normal. Daqui a pouco nós vamos botar quatro por quatro e reduzir e mostrar que deve ficar resultado. Nosso guia da expedição hoje aqui é o Edilberto, amplo conhecedor da região. E essa última vez que ele nos trânsito pra passear aqui, ele nos levou num lugar que deu numa bacana corteira fechada. Aqui é a zona rural, fica a quantos quilômetros de 3D, Edilberto? 26 quilômetros. 26 quilômetros. 26 quilômetros. O cara sabe tudo, entendeu? É um cara de conhecimentos amplos. Por isso que é bom conhecer as pessoas. Eles nos trazem lugares bacanas. Olha lá. A bicicleta do Lucas tá lá no suporte. Esse dá pra ver no nosso espelhão. A bicicleta dele tá lá. E o Lucas vai descer toda essa ladeira aqui pedalando. É, o moleque não é fraco não. Pode ver que ele já tá preparado. Tá preparado, Lucas? Tá? Tanta beleza. Um saldo bacana de sol. Nós já fizemos um churrasquinho. E agora o negócio é chipar. Esse é o verbo. Nós vamos subir. Aqui são quantos quilômetros de subida? Ele não sabe, meu guia. Tá perdido. Você já passou por aqui, meu guia? Já passou? E aí? Tem cachoeira? Não. Ah, você tem que me responder rápido que eu tô filmando olhando pro lado, rapaz. Não. Eu posso ir pro meio do bambuço. Oi! Aqui não tem cachoeira. Aqui é quase que uma região semiárida brasileira. Olha o poeirão que eu tô ficando lá pra trás. Deixa eu filmar lá pra trás pra você poder ver. Vem? Ele podia botar uma outra música aí pra mim? Aqui é uma estrada ótima. Quase quebra o carro. Quase que eu brilho e vou botar uma primeira marcha. Vamo que vamo. Até já. Ó. Vou tomar aí. Vou te colocar uma barrallique. Vamos lá? Vamo que vamo. Vamo. Vamo que vamo. Vamo, ó. Vamo, ó. Vamo. Vamo durante a marcha. Vamos gravar Gente, fica com vergonha que ele tá gravando Pode tirar lá o que quiser É, meu Deus Grava isso Música Ambiente off-road Estrada de poeira Música A única preocupação é não deixar o carro derrubar e uma frenagem na curva 4x2 normal e só pra frente, mano onde tem um pouco de sol bacana aqui? Espera Conhece? Tem um lugar alto que deu pra chegar parece não? É aquele comitério A cabeça aí A gente já passou ali Olá amigos, a parada hoje é off-road é extreme e externa também, porque nós estamos aqui no teto da Toyota Bandeirante com o nosso competente piloto Edilberto tenta ver alguma coisa aí, não deu não, né? É isso aí, não, vambora Ali, ali, deu tchauzinho Nós estamos aqui com nossos passageiros externos Tia Carol Luquinha e a minha cunhada Ana Frávia Então nós vamos fazer o nosso passeio Perdi o posto de cunhada também? Ah é, eu tenho duas cunhadas Essa daqui é a cunhada que eu conheço desde os 3 anos de idade Esse aqui é meu filho que eu conheço desde quando ele nasceu E essa daqui é minha cunhada que eu conheço há muitos anos também Não, 12 anos É Não, desde que eu tinha 12 anos Agora eu tenho 13 É isso aí E nós não sabemos se a Toyota Bandeirante pula mesmo Todo mundo fala que pula Então nós resolvemos fazer Um passeio externo Olha lá galera, a nossa sombra lá Uhul Aê galera Toyoteiro amigo do Brasil Por que ele não vai mais rápido? Que mais rápido mesmo? Mais rápido Isso aqui é com emoção e sem emoção Não tem nada de confortável Nada melhor que uma Bande, meu amigo Olha só que visual Meus cabelos Esses são os lindos cabelos da Flamita Não tem lugar melhor no mundo do que o ambiente off-road Senta o cheiro da bosta Olha que beleza Que gostoso E a Luquinha, como é que tá? Tu vai pedalar isso tudo aí na volta Ah não Tu vai vir puxando gente Pra amarrar o cordinho Ninguém vai vir dirigir não Deixa eu virar a nossa câmera pra cá O que é mosquito em inglês? Mosquito? É Acho que é mosquito mesmo Eu acho que é mosquito Mosquito? Mosquito E aí Lucas, como é que tá aí? Tá beleza? Botou o centro de segurança? Ah, botei E aí Tia Carol, como é que tá aí? Beleza? Ah, beleza Qual o meu nome são? Anafraga Pravita Cabrita Pravita? Pravita Cabrita Pra pé Mantém as bocas fechadas Ai, pegou meu pé Que é isso aí novinho? O que é que tá acontecendo aí? Não, foi a Gabi É buraco? Ai, foi Ai Ai Olha o buraco, ai Essa rua aqui nos facilita bastante Ah é? Ai Ai Pelo menos o visual é maneiro A Flávia com seu sapato de 70 reais Pega meu sapato aí Gabi Põe aí dentro do carro Valeu gente Nós vamos voltar lá pra dentro da borda lá Porque aqui tá pulando muito A gente vai ficar aqui Não Vai ficar? Ai, tá bom Tô gostando Ai Ai Nossa, mas parece que tá andando a cavalo, né? Ai Porque a rua tem pedra Ai Ai Aí depois fala que o carro aqui pula Uma rua cheia de pedra dessa Como é que o carro não pode pular? Impossível, né? Meu amigo Quer conforto? Deita no sofá Fica em casa É isso aí Isso aqui é ambiente da natureza É É Vai passar Direto Vai, celebra Agora dá 110 na reta Bota o turbo pra te espirrar Bota o turbo pra te espirrar Ai Pera aí Deixa eu descer Esse piloto é louco E aí, como é que tá aí, Gilberto? Tá bom Tudo tranquilo? Tá tudo tranquilo E aí, Gabi Bota o cinto Vamos embora, Gilberto Bora Bora Segura o meu grilo aí Segura o meu grilo, hein? Bota o meu grilo 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 É isso aí mano, vamos comer que dá! Cada dia de uma vez, mas sempre seguindo em frente, leve a vida numa boa, leve a vida numa band, caramba esse cano aqui dá uma baforada que vocês não tem noção. Pará! Viaje bem, viagem de band Oi Gente, não cabia vocês lá dentro do carro não? Aqui é muito mais gostoso Como é que tá aí? Não posso falar, mas eu quero Inclusive eu vou voltar pra Petrópolis aqui em cima Ah é? Tá liva e leve e solta aí na band? É Deixa eu colocar aqui a boizinha Olha lá, olha lá E aí Piloto Como é que tá indo? Uhul 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 Mudança de piloto Hoje quem tá tocando a viatura é o Dilberto E vai dar uma aula de off-road pra vocês É Sempre em movimentos lentos Tal como se fosse um ônibus ou um caminhão Olha lá, um erro Queimando a embreagem Olha lá, ó Esse aí é um erro grave Erro grave Erro grave Isso aqui é muito comum É muito comum É um erro grave A pessoa passou a marcha Ela tem que tirar o pé completamente da embreagem Agora se você não tiver usando Aí você esquece Você bota o pé no fundo do carro Mas não deixa o pé descansando a embreagem Que você vai comer o disco Vai fritar ele todo Ele vai ficar azul Lembrando que a Toyota Toyota Baderante É dotada de um sistema de tração 4x4 e reduzida Aqui na tampa vem um lembrete de como funciona São duas alavancas Aquele lá na sombra São os tripulantes externos do Jeep Que estão lá no bagageiro confortavelmente instalados Por isso que nós estamos andando com a velocidade bem reduzida Tá? Então aqui nós temos dois indicativos Um da alavanca de marcha normal E o outro referente a alavanca do 4x4 e reduzida Alavanca normal 4 marchas mais a ré A alavanca da reduzida portanto é essa daqui Que vai funcionar da seguinte maneira Primeira coisa nós vamos ter que virar a chavinha lá fora E depois nós vamos colocar Já tá na posição aqui de tração 4x2 Onde fica tracionando somente as rodas traseiras E se você quiser colocar 4x4 Virada a alavanca lá fora Vai colocar pra trás Posteriormente Querendo colocar reduzida Você vai colocar na posição para cá Então 4x4 reduzida Vamos mostrar isso na prática como é que é? Só um instante Vamos parar o carro Prezado amigo Para você acionar o sistema de 4x4 do seu carro Quando ele é sistema de roda livre manual Você vai girar essa alavanca Ele tem aqui duas marcações Uma para 4x2 e uma para 4x4 Você vai girar sempre no sentido horário E lá do outro lado Você também vai girar no sentido horário Certo? 4x2 4x4 Até o final Ok? E aí? Dentro do jipe Como é que eu vou fazer? Vamos lá Gilberto Pisando na embreagem normalmente Como se fosse passar marcha Você vai trazer a alavanca para trás Foi toda? Não? Foi Deixa eu ver Deixa o jipe descer um pouquinho Agora foi E aqui nós vamos colocar a reduzida Agora você vai arrancar com ele Solta o freio de mão Eu estou fazendo esse teste com ele Porque ele não está acostumado a dirigir jipe Então agora É o seguinte Agora vai dobrar a força do carro E você vai passar a marcha muito mais rápido Erro grave Segurar a embreagem Ele continua com o erro grave E nós estamos aqui então 4x4 Reduzida Coloca a segunda marcha Você vê que mal dá tempo de Esticar o carro Ele agora Está com o sistema de 4x4 Ligado 4x4 E reduzida Agora Dobra a força do motor E pode subir até a parede Evidentemente aqui nós não temos uma pista adequada Para mostrar o que pode fazer Era só uma demonstração Qualquer dúvida Estamos à disposição Não é isso? É isso aí Um abraço para todo mundo e até mais É isso aí É isso aí A minha sensação De um 4x4 Na pista seca Nada demais, né? É Nada demais Ainda mais andando 5km por hora Porque E aí galera Então galera O que já vai botar todo mundo para dentro lembrando que eles estão lá fora mas estão andando ainda numa velocidade de 5 km por hora vamos que vamos vamos parar ali em cima vamos tirar essa turma toda de lá tirar o sistema de 4x4 e vamos que vamos agora nós vamos desligar o sistema de tração vamos lá Gilberto tirando pra lá você vai fazer esse movimento aqui tração reduzida pra cá não vai né? tem que ter um certo traquejo é assim e agora 4x4 o que você vai fazer? você vai botar uma rézinha vai andar um pouquinho de ré lá no canto isso, ré uma rézinha mínima, olha pra trás pode ir e aí vai jogar ela pra frente ainda não foi vai, dá uma ré mesmo deixa eu andar alguns metros pra trás aí aí ela já vai aí, já foi tá lá na frente tá no sistema de 4x2 normal o que que nós vamos fazer? nós vamos descer do jipe botar essa macacada toda pra baixo botar essa macacada toda pra baixo e agora nós vamos fazer o seguinte nós vamos virar de 4x2 de 4x4 pra 4x2 agora pra desligar o sistema de tração é sentido anti-horário ok? do outro lado a mesma coisa pôr do sol maravilhoso aqui 4x4 nós vamos virar a chapinha anti-horário até o 4x2 certo? e agora tirar a turma de lá de cima que já se divertiu bastante tirar umas fotos aproveitar o dia lindo né gente a gente trabalha tanto o dia de semana pra aproveitar o final de semana ao máximo vamos que vamos vamos descer daí macacada finalzinho da bateria dá pra filmar o Lucas descendo aí no ambiente off-road gente que tá aqui em bem costa passeando aí tal tá?